Olá pessoal, vamos estar conhecendo o novo loteamento aqui na nossa cidade, Coronel Fabriciano O nome desse loteamento aqui é Nova Fabriciano E vamos conhecer aqui um pouco Pessoal, não estou fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada com isso Apenas estou mostrando aqui o novo loteamento A nossa região aqui está crescendo muito e consequentemente está precisando de mais lugares para construir Vamos conhecer aqui pessoal, olha que tamanho de loteamento Vamos lá, vamos conhecer aqui, vamos fazer uma filmagem aqui Já tem algumas pessoas olhando lá Consequentemente deve ser alguns compradores aqui Estamos em Coronel Fabriciano galera, isso aqui é o novo empreendimento Nova Fabriciano, vamos filmar aqui, vamos conhecer aqui um pouco Para você que não conhece Hoje é dezembro de 2020 2020 Ali está o trator trabalhando ali Fazendo terraplanagem Trator fazendo terraplanagem ali galera Esse loteamento aqui é Nova Fabriciano pessoal Aqui é uma entrada, aqui a gente vê ali uma entrada Agora vamos subir ali, vamos escolher aquela ali Vamos subir ali para a gente ver onde é que vai chegar Dando sequenciamento aqui pessoal, porque parou ali Aí vamos subir ali para a gente ver como é que está lá em cima Vamos lá Estou de moto aqui, tenho que segurar o telefone e fazer a filmagem Vamos com muito cuidado né Ligar a moto aqui Opa, não tem que ligar não Agora ligou Agora sim pessoal Vamos subir aqui pessoal, vamos subir aqui para a gente ver como é que está ali em cima Eles estão fazendo a terraplanagem aqui Essa estrada aqui galera Para quem conhece aqui a região vai parar lá próximo da Unilex Essa é a universidade que tem aqui Olha os cametas Lá em cima o trator está trabalhando Estamos fazendo a nossa filmagem aqui E você que tem intenção de comprar aqui Já vai vendo aí onde é que você vai querer comprar Tem uma rua que ele sobe ali Descer aqui Vamos tentar ir lá naquela Vamos tentar ir lá em cima Vamos ali Pessoal Para você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se e dá aquele like Esse aqui é o loteamento nova Fabriciana Estamos subindo aqui pessoal Estamos subindo aqui pessoal O bordo da minha pica ainda Mas vamos mexer nisso aqui Galera Isso aqui é um documentário Isso aqui é um documentário que pode ficar para a história Mostrando o início da construção aqui Aqui é um documentário que pode ficar para a história Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai abrir aqui a estrada em breve aqui, pra chegar até na avenida. Aí pessoal, fabriciando em vista de cima aí ó. Esse é o novo empreendimento aqui da nossa cidade. Eu não estou ganhando nada pra fazer propaganda aqui, apenas estou fazendo a filmagem, galera. Ali está o Atratu ainda trabalhando, tá vendo? Lá na frente lá, galera, pra quem mora aqui, pra ter mais ou menos um ponto de referência, lá na frente lá está o Morro do Carmo. Aqui está o bairro JK, aqui embaixo que é o bairro JK. Ali está o Melo Viana. Lá na frente lá, vou tentar dar o zoom, não dá mais um não. Campo do Avante. Campo do Avante. E lá em cima, Pedreira do Caladão. Este é o loteamento aqui, galera. Novo Fabriciano. Galera, esse aqui possivelmente vai ser um documentário que vai ficar gravado na história aí. Está aqui possivelmente daqui a uns 50 anos, talvez alguém vai ver esse vídeo e vai falar assim, Nossa, como é que era essa nova Fabriciano, o início da construção. É um documentário que tem que guardar pra sempre, galera. Porque possivelmente daqui a alguns anos, quando eu não estiver mais vivo aqui, hoje estou com 38 anos, quando eu não estiver mais vivo, possivelmente alguém vai estar vendo esse vídeo. Possivelmente a pessoa nem terá nascido ainda. Vai pegar e vai falar assim, Nossa, como é que era isso aqui antes. É o momento pra se registrar, galera. E deixar gravado. Então pra você que tem condições de comprar um imóvel aqui, um lote aqui. Agora é a hora, hein. Aqui está, ó. Daqui a uns dias vai ter asfalto aqui, vai ter tudo certinho. Tudo beleza. Bem, galera, conforme eu já anunciei no início do vídeo aí, eu não estou fazendo propaganda aqui pra ninguém, pra nenhuma empresa de vendas. Eu só queria deixar registrado aqui mesmo a nossa filmagem. desse novo empreendimento aqui na nossa cidade. Ali tem mais um atrator subindo, que vai ir trabalhar aqui. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Pra você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e dá aquele like. E até o próximo vídeo aí, galera. Valeu, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.